Música Nunca passou pela minha cabeça que um vendedor de quentinha, né? Eu, como eu fui na minha infância e pré-adolescência, vendedor de cocada, um dia fosse adquirir ou possuir o que a gente tem hoje Então, verdadeiramente, é o que eu sempre digo, né? A gente, na verdade, não tem nada, eu sou apenas o administrador disso tudo Na verdade, tudo foi concedido por Deus para que a gente pudesse administrar Então, sonho realizado, né? Como já disse a você aí da casa própria, sonho realizado como empregador Porque a gente consegue gerar hoje mais de 200 vagas de emprego, direto e indiretamente E, graças a Deus, continuar, né? Continuar evoluindo como empreendedor, né? E criando novos produtos, inovando, que é o que a gente tem feito nesses últimos 5 anos aí Bolo de rolo, como todo bom pernambucano sabe, né? É um produto reconhecido por lei, né? É como patrimônio do Estado, né? Então, todo mundo que vem a Pernambuco quer levar um bolo de rolo Hoje eu tive um amigo aqui mesmo que ele veio buscar para uns consultores que estavam na empresa dele Levou 20 bolos para 12 camaradas que estavam lá Então, falar do produto da gente, né? Como é um produto de Pernambuco, vai ser sempre fácil, né? E falar da empresa, falar do sabor da casa hoje É bom e fácil também Porque a gente hoje, eu acredito que a gente é o que tem o maior mix de sabores De produtos, de bolo de rolo E tem sido até fórmula para alguns concorrentes Posso dizer que quando a gente lança algum produto aqui, que dá certo Lá fora ele é replicado como o biscoito de bolo de rolo Como alguns sabores de bolo que a gente já tem desenvolvido aqui Dizer que um ex-vendedor de Quentinha tem um patrimônio avaliado Nesse valor aí, 4 milhões de reais É muito gratificante Não que eu fizesse questão pelo dinheiro A qualidade de vida é sempre bom, né? Sempre bom a gente saber que conseguiu melhorar Saber que evoluiu Ter uma vida melhor para dar aos nossos pais Para dar à nossa família Andar num carro bom Ter uma casa boa E é gratificante, né? Chega a dizer que não tenho palavras Para mensurar tanta gratidão Ele era muito inteligente, né? Era não, é Ele acordava cedo Ia para a integração, fazia o pedido Tinha o outro mais velho também Que ia fazer as compras E quando chegavam os dois Ele que pedia do outro para as compras Eles iam uma para a empresa O outro para a outra Para entregar as quentinhas Quando voltava Ia para o colégio Quando largava do colégio Ainda ia fazer um extra Ele comprava umas cocadinhas Ia vender Para ajudar a escola dele E nisso, graças a Deus A gente chegou até aqui Foi muita luta O principal segredo para o nosso sucesso Com certeza foi a fé Foi nunca ter deixado de acreditar Como eu já expus para vocês A gente passou por muitas dificuldades Já chegamos a quase fechar a empresa Mas nunca Em momento algum Eu deixei de acreditar Que isso aqui iria dar certo Como eu já disse Cogitei até em vender tudo Para pagar as dívidas Mas aí eu nunca deixei De acreditar que isso pudesse dar certo E estar aqui a prova de que A nossa fé funcionou Próximas metas da empresa Montar um ponto fixo Em todas as capitais Um projeto nosso De dois anos atrás Que a gente foi impedido Por uma licitação Que não deu certo E ir para o exterior Que provavelmente Existe uma grande probabilidade Desse ano A gente montar uma filial Da fábrica Em um outro país Que ainda não vou dizer qual Mas no futuro próximo Quando estiver tudo certo A gente fala para vocês E o conselho que eu deixo Para quem quer empreender É Vou citar uma frase Que eu sempre costumo citá-la É Ose sonhar Porque você nunca irá além De seus sonhos Então o segredo é Ter fé Foco E ser um cara muito disciplinado E aí você vai conseguir Diblar todos os problemas Que o tempo oferece O que você vai conseguir E aí você vai conseguir E aí você vai conseguir